Oi, Dê! Prazer te receber. Primeiramente, quero agradecer muito, porque você, embora seja minha amiga de quase 30 anos, é uma pessoa muito importante hoje para o teatro, para o cinema nacional. Eu estou estreando com você, eu pensei muito com quem estrear esse programa que eu vou chamar de Prosa Político-Poética. Ai, que lindo! Eu imagino, Dê, que todo mundo te conheça, mas o nosso país, a nossa cidade, né, são tão pródigos em desprezar os artistas, que eu vou fazer uma pequena apresentação de você, tá bom? A Débora do Boc, atriz, cinema, teatro, televisão, 14 filmes, se eu errar você me conserta, tá? 14 filmes, 4 novelas. Ano passado ganhou troféu a PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, com melhor atriz, com a vossa de Lee. Ganhou o prêmio contido como atriz coadjuvante, pelo filme Cabra Segue, que é a direção do Tony Venturi, que é o seu marido. Ganhou também a PCA pela espécie Senhorita El Cione de Galochas. Prêmio atriz no Festival de Cinema de Miami, que é, com o filme Latitude Zero. Um monte de coisa essa mulher já ganhou, sabe? Mas o mais importante para o nosso papo aqui é que ela é filha da Dona Elisa do Boc e do Sr. Milton Mendes Garcia, um dos fundadores do PT de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Dé, por você ter aceitado o meu convite. Ah, é um prazer para mim, Marcinho. Primeiro porque você sabe de toda a paixão que eu tenho por você, como ser humano, e por você como artista, que eu sou fã, sou aquela bem trupe mesmo. Por tudo, por tua produção intelectual, por tua produção como militante, por tua produção artística, poética. Eu acho que o nome desse programa tem muito a ver, está perfeito. E é um prazer estar aqui e me ver, assim, atrás de você tem a foto dos teatros que eu mais amo, amo. O Teatro Pedro II e que sei que o meu pai foi um grande batalhador para que fosse feita a reforma do teatro. Então, estou muito feliz de estar aqui, estar com o Ribeirão Preto, estar com o Brasil, estar com gente que pensa. Que bom, Dé. Na verdade, eu fiz esse fundo aqui para você, sabe? É mesmo! Eu fiz umas coisas, revindo campanha, aí eu vi passagem de você com o Bassano e o Baccarini nas campanhas. Isso! Aí eu falei, não, o fundo vai ter que ser um teatro para o segundo, porque você batalhou muito, inclusive, para a restauração desse teatro, não é verdade? Muito! Era uma menina, uma menina que tive essa oportunidade de conviver com esse gênio, esse poeta da vida, que é o Bassano Baccarini. Realmente, isso foi um privilégio. Eu trago marcas dele até hoje e a gente fez um movimento muito forte com o Cachaça, o Zé Maurício Canho, toda a Agno Zato. Bom, todo o pessoal da música de Ribeirão foi um movimento muito potente para a restauração do Pedro II, mas não conseguimos imediatamente. Foi uma luta que teve que ter uma resiliência, né? E aí, no primeiro governo do PT, do Palocci, que eu acho que foi um governo exemplar, né? Eu acho... Aí foi aí que veio essa força para restaurar o Teatro Pedro II. E hoje eu acho ele lindo, aquela obra de arte que tem no teto dele, da Tomy, aquele mar que ela criou para que nunca mais a arte e o teatro fosse violentado. Eu acho muito simbólico para os dias de hoje, sabe? É lindo. Ai, mas sim, eu adorei, eu vi na hora, assim, o teatro. Adé, você sabe que tem uma história com esse teatro, porque quando eu cheguei aqui, você também não deve ter conhecido o teatro funcionando como teatro, né? Antes da repórmula. Não, eu não... que eu tenho lembrança, não. Você deve ter visto como estava encaixotado ainda como cinema, né? Eu imagino que a Ana Favallera conta-se também, nós temos mais ou menos a mesma idade. Mas eu gravei o meu primeiro clipe da Banda É Tudo Senadela, lá dentro, com ele em ruínas. Inclusive, a gente não sabia como era esse tudo de teatro, a gente foi para o palco gravar. Até que a gente olhou que o piso estava todo podre e a gente estava a mais ou menos de 15 metros do chão lá para baixo. Gente, que medo! Aquele palco cai e morre todo mundo. Você sabe, Marcinho, que o Zé Maurício e eu, na época que a gente começou essa batalha aí pelo Pedro II, a gente também esteve dentro do teatro em ruínas e a gente gravou um programa para a EPTV, que foi muito legal, a gente cantou aquela música Sonhar, mas um sonho impossível. Eu cantei, ele fez um poema e eu cantei no meio daquela ruína. Eu acho que eu adoraria ver esse material, porque eu era uma menina, uma menina. Olha, me diz o seguinte, todos nós, como nós, professores da cultura, eu estou, inclusive, acompanhando a série do curso que o pessoal, o Célio Turino, o Santino, mas um monte de gente bacana falando sobre a lei de emergência da cultura, para que todo mundo possa entender, né? Todos nós fomos afetados muito por essa pandemia, nós, profissionais da cultura, que eu falo. Como essa pandemia afetou a sua vida profissional e a sua vida familiar? Como você está lidando com isso? E quais foram os piores problemas que essa pandemia lhe trouxe? Ai, Marcinho, foi difícil, assim, porque eu estava já pronta, já estava começando uma turnê pelo Brasil com o espetáculo que eu ganhei, Melhor Atriz do APCA, foi indicada pelo Aplauso Brasil, que é a Valsa de Lili, do Aymar e Labarque, e que tem direção da Débora de Boá, a minha xará, e a gente, o pessoal faz muita confusão com o nosso nome, porque as duas têm sobrenome francês. Eu tinha começado uma temporada em Brasília, esse espetáculo, quando ele estreou aqui em São Paulo, no Sesc Ipiranga, eu queria uma coisa muito íntima, então a gente foi para uma salinha muito pequena, eu fazia para 20 pessoas, e aí lotou demais, teve que chegar a 30 e poucas, que foi o que a gente conseguiu colocar. E aí que, depois eu fui para um outro teatro, fui para um teatro de 40 lugares, mas também chegou muita gente, a gente chegou a fazer para quase 80 pessoas, e ainda foi gente embora, porque não tinha lugar. E aí eu fui para Brasília, e fiz o espetáculo, eu estava morrendo de medo, eu fiz para 400 pessoas. E foi incrível, eu fiquei louca, eu fiquei louca, porque foi uma catarse muito forte, eram 400 pessoas, o espetáculo tem uma coisa poética, um percurso de vida muito lindo, que é a história da Eliana Zag, que mora há mais de 40 anos no HC, e que foi salva, uma das pessoas que ajudou a Eliana a se salvar foi o tio Raia, que hoje foi meu médico de criança, e que hoje tem um parque, até com o nome dele, um cara muito ligado à saúde pública em Ribeirão Preto. Enfim, estava tudo indo bem, eu ia de lá, já ia direto para Belo Horizonte, depois ia para o Rio, estaria agora lá no Rio, e na semana seguinte dessa estreia, que foi um furor, eu chamo de estreia porque eu fiz para 400 pessoas, foi quase que fazer o espetáculo novamente, reorganizar ele, veio essa história da pandemia, foi muito, muito difícil, muito difícil, primeiro porque existe uma questão prática que às vezes as pessoas não sabem, mas os atores, os técnicos, os músicos, os artistas clássicos, os escritores, todo mundo paga a conta do supermercado, de luz, de aluguel, de gás, entendeu? De escola do filho, então tinha todas essas questões que assim, com certeza essa turnê estava dentro do meu orçamento familiar, e que está em suspenso, né? Fora esse lugar da artista que a gente tem, né? Que foi uma coisa que deu tão certo, imagina, eu fiz o primeiro dia da peça, no último, foi um monte de gente embora num teatro de 400 lugares porque não cabia. Então, assim, um sucesso, sabe, Marcinho? Esse é um espetáculo que cola demais nas pessoas, fala da vida delas, assim, é muito bonito, as pessoas saem muito propositivas da valsa de Lili. E então foi um choque, eu falei, como? O meu ano estava programado, eu ia fazer essa turnê e ia voltar a trabalhar aqui em São Paulo, e fora eu não tinha mais dois filmes para fazer, que pararam. Então, isso realmente foi um baque, assim, a gente está muito preocupado e eu estou muito solidária a todos os projetos de auxílio aos artistas e aos artistas de teatro, primeiramente, de cinema, eu estou muito forte nessa militância e nessa ajuda. Mas, assim, a gente vê que a gente não controla a vida. E depois teve toda uma questão pessoal, que eu também tive que, no começo da pandemia, mudar. Então, eu estou com a minha casa cheia de caixas, teve coisa que não veio porque começou a pandemia, então a gente falou, não, a gente só precisa da geladeira e da máquina de lavar roupa. Eu já tinha o fogão aqui para tocar a vida. Então, muito difícil, assim. Agora, para o outro lado, que eu acho que é uma coisa que eu venho tentando muito, diariamente, porque eu sinto que, a gente vai falar sobre isso, que o fascismo é um lugar que ele é fértil na tristeza, ele é fértil nesse lugar da dor. Então, a gente vem tentando aqui dentro de casa fazer da alegria o poder e fazer disso um aprendizado. É lógico, assim, às vezes eu me sinto culpada, sabe? Porque a gente vive num país de um abismo social tão grande, tão grande, que às vezes eu fico culpada de ter uma casa onde eu posso exercer o isolamento. Porque a gente vê, assim, pessoas cada vez mais morando na rua e se não está na rua, grande parte da população está em condições indignas de moradia. Isso me dói, assim, profundamente. Profundamente. Mas a gente tenta, aqui em casa, fazer disso um aprendizado. Eu tenho filhos e sobrinhos feministas, isso é muito legal, porque eles fazem as tarefas cotidianas de casa com muita excelência, competência e alegria. Então, eu tenho meu sobrinho, o Luca, que cozinha muito bem, junto com a namorada do Theo, a Laura, o próprio Theo, eu sou péssima na cozinha, estou começando a aprender, fiz um risoto incrível. Então, a gente celebra essas pequenas coisas, sabe? Para tentar manter o encanto. Porque eu acho importantíssimo, nesse momento, a gente ter força para lutar. Lutar não só contra esse vírus, que é perigosíssimo e que está dizimando a população originária, indígena, pobres, pretos de periferia, mas lutar contra esse outro contágio, que é esse vírus que está no poder, que é fascista e que tem contaminado uma parte da população brasileira e a gente precisa entrar no processo de cura e, para isso, a gente precisa do nosso encanto, da nossa poesia, a gente precisa da nossa alegria, porque isso eles não têm, eles não sabem pular carnaval. É isso, né? Eu faço um pouco minha culpa agora também, porque quando a vida está boa para a gente, eu acho que é um pouco natural a gente perder o vínculo com a miséria da sociedade em geral, todo mundo fica um pouco egoísta e eu passei por isso, até um pouco antes do golpe na Dilma. Minha vida estava indo muito bem, meus livros estourando, eu viajando o Brasil inteiro, tocando, prêmio circulação, viajando para a América Latina, sabe? Tudo muito bacana acontecendo. Quando eu vi, chegou o golpe, quando eu achei que estava tudo certo, porque parecia que o Brasil ia se resolver e ia andar tranquilamente. E aí, na volta, eu resolvi dar um mergulho na miséria do Brasil. Aí eu fui me aproximar de novo do MST, da União Movimento pela Moradia, fui para as favelas, para os acampamentos, para os assentamentos, e eu vi que o inferno continua o mesmo, o mesmo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, porque muitas vezes eu sou criticado por ser artista e estar bem dentro da política. Você acha que política e arte se misturam? E como elas estão misturadas na sua vida? Mas sim, essa pergunta é muito legal, porque a gente vive um momento, eu acho que o golpe acirrou isso, de criminalizar tanto a política como a arte. Eu acho isso muito triste, eu realmente fico preocupada com isso, mas acho que faz parte de um projeto, de um projeto neoliberal, de um projeto onde é importante manter as pessoas distantes da produção de pensamento. Eu só acredito que seja possível uma verdadeira mudança se todos participarem da política e se todos tiverem acesso à cultura e à arte. Porque tem uma coisa que é assim, a educação, todo mundo fala muito da educação e realmente a educação é importantíssima. Mas a educação, como a cultura, ela pode ser uma educação para a violência, ela pode ser uma educação para a paz. A gente sabe disso. O que modifica esse lugar? É o acesso à arte e a produção de pensamento. Se eu tenho ligação com a arte, se eu leio um machado de Assis, se eu vejo um show do Marcinho, entendeu? Eu vou produzir um olhar para o mundo que vai fazer com que eu faça escolhas mais conscientes. Então, eu acredito que tanto a política como a arte, elas são fundamentais para a soberania de pensamento e de ação de um povo. É a partir dela que a gente vai fazer as melhores escolhas. Eu discuto muito, os meninos brincam comigo que eu dou aula até no táxi, entendeu? Mas é porque eu fico brava quando as pessoas vêm falar assim, político é tudo a mesma coisa. Eu falo assim, olha, o seu político, porque o meu está no meu celular, eu tenho na minha agenda uma coisa que chama eleição. A cada eleição eu marco a data e quem eu votei. E eu sigo quem eu votei. Inclusive, eu fui traída por uma pessoa que eu votei e que votou a favor da reforma trabalhista, foi super potente na construção do golpe. Essa pessoa nunca mais terá o meu voto. Eu coloco pessoas dentro do congresso que eu sigo e que eu vejo que são honestas. Então, político é tudo igual pra quem bota qualquer tranqueira lá dentro. Exatamente. Isso a gente tem que aprender, a gente aprende tudo, Marcinho. A gente aprende a ser violento e a gente aprende a ser amoroso. eu acredito nisso, sabe? Eu tenho uma alma extremamente educadora, eu gosto de educar meus filhos, eu gosto disso. Então, eu tenho certeza que as pessoas podem aprender a fazer melhores escolhas, escolhas conscientes. Elas não precisam fazer a minha escolha, mas elas têm que saber que o que elas estão escolhendo vai gerar muita consequência. então o que é que você quer pra você? E a política é que vai dar essa possibilidade. E a arte é que vai ajudar você a pensar e a escolher. E você acha que esse posicionamento político, público do artista é uma obrigação ou você acha que é facultativo? Bom, eu sou uma democrata, né? Porque não existe nada melhor, então fazer o que? Temos que ser. eu acho que é facultativo, assim, no fundo do fundo, eu acho que eu não gosto de obrigar ninguém a nada, né? Eu não gosto de ser obrigada a nada. Mas eu admiro os artistas que têm colocado essa carinha pra bater, sabe? Que têm que se posicionado, porque os artistas têm sido fundamentais na luta contra esse desmonte da democracia e do crescimento do fascismo no Brasil. Como essa moça aqui que vai pra rua? Ah! Vai ter as duas companheiras, duas artistas maravilhosas, a Regina Galdino, que tem tido uma participação muito forte no movimento que a gente faz, o artigo quinto, e a Gabriela Radello que é atriz, é escritora, uma mulher fenomenal. Eu estive muito na rua, não fui agora no final de semana, sou da parte... Ah! Aí eu era uma menina, foi no Colors, foi no Colors. Mas tu foi, né? A Luag Marrães, que é de Ribeirão Preto, Mônica Supupira, Marise Piva, eu, a gente, o Orlando, a gente está lutando pelo impeachment do Colors, a gente tinha acabado de sair da universidade, eu estava fazendo um Shakespeare, Ricardo II, muito, muito bacana, muito bacana. Você não está na luta por modinha, não, né? Não, é porque eu acredito que o mundo pode ser melhor, ele pode ser mais gostoso, mais poético, mais alegre, mais leve, e menos injusto. Fala um pouquinho do artigo 5º, do que você está fazendo em São Paulo para se movimentar politicamente. Eu participo de vários grupos aqui, com a Regina Galdino mesmo, a gente, a Gabriela, a Gabi, a gente tem um outro grupo que se formou quando o Lula foi preso, que é o Comitê dos Artistas pela Democracia, que a gente fez um movimento muito bacana, que começou aqui, muito forte, que era um, a central de cartas Lula Livre, que a gente ia para a rua para as pessoas escreverem, ditarem cartas para a gente mandar para o Lula e isso cresceu. Aí, com a questão da chegada desse monstro à presidência e que as percepções começaram a ficar muito evidentes, né, e muitas peças foram censuradas, não só peças, tudo, né, a gente vem vivendo uma perseguição muito grande. Começou em Minas Gerais um movimento que luta pela liberdade de expressão, pelo artigo 5º da Constituição e a gente tem tanto um grupo em São Paulo que faz ações, que toma partido, que vai à luta, também muito muito presente nesse grupo que ajuda muito a conduzir as coisas e ao céu escuro, que é um homem também de luta de muito tempo nas questões de gênero e tudo e tem um grupo que é nacional, então a gente está em contato e sabendo tudo o que acontece. É lógico que essa questão da censura acabou explodindo para outras coisas, como agora nós tivemos muito atuante junto à Jandira e à Benedita na luta pela lei de emergência, então dali a gente acabava explodindo os e-mails, as coisas para as pessoas escreverem para os deputados que tinham contato e tudo para ajudar na construção que fosse para o Senado e depois fosse realmente validada a lei, então ele vem atuando em várias coisas, inclusive nesse consórcio, nesse projeto que surgiu com o Nicoléli e com o pessoal do Nordeste, o Mandacaru, que eu acho importante as pessoas entrarem em contato com isso, que está mapeando a Covid aqui no Brasil e está com dados do mundo inteiro e está com uma postura e uma pontuda de disseminar informações a partir da ciência, para que a gente vença essa pandemia, então é por aí, assim, o artigo 5º ele começou num lugar, mas ele está se relacionando com as questões da nossa realidade. Legal, eu gostaria de conversar sobre o cenário político-cultural de Ribeirão, mas não vou te colocar nessa saia justa porque eu sei que você está distante daqui a baixar, quando vem você vai passear, vem dar beijo e abraço em todo mundo, ou muitas vezes lançar um filme, como já tido mas eu queria, nós já passamos de 20 minutos, como falávamos antes em off, é legal a gente ter curtinho para que as pessoas nos vejam e nos ouçam. Isso mesmo. Então, eu queria saber de você, na área cultural, o que você deseja para Ribeirão Preto nos próximos anos? Bom, primeira coisa, um passarinho me contou, vários passarinhos de Ribeirão Preto, que você está topando ser pré-candidato a vereador. Isso me alenta, porque eu acho que a gente precisa ter representatividade e a gente precisa ter gente lá dentro da Câmara que realmente tenha uma visão da importância do movimento da arte, da cultura dentro de uma cidade. Eu sei que você vai estar para outras coisas também, você, Marcinho, é um menino, é um menino, para mim, continua sendo um menino. Eu admiro muito, tudo que você pega para fazer, você verticaliza, você estuda, então eu acho incrível, você está fazendo o curso para entender a lei. Eu acho isso muito bacana, eu fico muito contente que você tope um desafio desse, porque eu sei que atualmente as pessoas não estão chamando para si, as pessoas bacanas, esse lugar e é uma responsabilidade e eu já sou a sua primeira pessoa fazendo, que vai querer sair na rua e lutar por essa pré-candidatura, tá? Eu fico muito contente com isso e eu sonho para Ribeirão que Ribeirão retome uma luz que ela já teve. Eu cresci dentro do Teatro Arena, eu cresci vendo todos os shows, eu cresci vendo peças, esses dias mesmo o Eduardo Barato me convidou para fazer uma live da PTR e ele perguntou como que eu escolhi fazer teatro. A minha mãe me levou no Teatro Municipal, eu tinha 12 anos, aliás, era censura, deixaram eu entrar lá e eu assisti uma peça chamada Escuta Zé e é com a Marília Lansalde essa peça. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, é isso, é isso que eu quero fazer. Mas não é só isso não, nas questões de repente de inspirar as pessoas, mas é que eu acredito que Ribeirão pode ser referência em arte, em cultura, em literatura, sabe, assim, a gente tem aí uma feira do livro que é conhecida nacionalmente, que está no calendário, a gente tem muitos teatros em Ribeirão Preto, a gente tem sim muitos artistas em Ribeirão que podem estar pluralizando e ajudando na construção desse olhar poético e nesse olhar crítico. Ribeirão tem tudo para ser uma cidade internacional. Assim, e as pessoas têm que entender que além da questão da soberania, porque o povo que não tem cultura e que não tem arte ele não é povo, ele é só um, como diz a Fernanda, ele é uma fronteira largada, entendeu? Ele não se constitui. Fora essa questão da soberania que já é uma questão muito forte, as pessoas têm que entender que a cultura gera emprego, que a cultura gera uma das melhores riquezas, porque é uma coisa limpa, é uma coisa limpa, então, é fundamental para que Ribeirão não seja uma cidade violenta, não seja um abismo social e tudo mais, é importantíssimo que Ribeirão aposte na cultura, na arte e na educação. Então, eu sonho, eu sonho em ver uma Ribeirão Preto Arborizada, que é uma coisa que eu fiquei muito chocada as últimas vezes que eu fui, que não tem ar mais no verão, e quando eu ia para a escola, eu sempre escolhia o lugar da sombra, porque toda casa tinha duas árvores plantadas na frente, então, eu quero uma cidade fértil, eu quero uma cidade que tenha sombra, e essa sombra, essa delícia, esse lugar civilizatório, ele só vai acontecer se levarem a sério a arte, a cultura, a educação e, inclusive, a saúde se modificará se isso fizer parte do pilar de construção da cidade. É isso, eu vou parafrasear o Tião Soares, que é o secretário estadual de cultura do PT, querido, querido, Então, a gente precisa investir no PIB, no produto interno bruto, mas a gente precisa investir na FIB, na felicidade interna bruta da nossa cidade também. É, é isso que, né, claro, é isso que vai, é, acho que todo mundo quer viver bem, né, e como a Fernanda falou, eu vi um persona, um programa que se, que passou novamente, eu fiquei muito impressionada ela falando, cultura é tudo, que é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, você pode ter uma educação pela paz, você pode ter uma educação pela violência, para a violência, assim, isso é cultura, a forma como a gente anda, a forma como a gente come, e isso pode ser aprendido, é, a gente pode ter outras bases, e ser a base da felicidade, do encanto, do bem-estar, e para isso a gente precisa da arte e da cultura, e da política. Eu vou terminar contando uma historinha, que eu vi o Ailton Krenak, que é aquele que não é possível, é, o fato que o povo Krenak, eles acreditam que o mundo acaba, né, quando o céu cair na terra, então, se não me engano, próximo da primavera, o povo Krenak vive ali perto daquela região do Rio Doce, tá, então, eles veem o céu mais próximo da terra, mais ou menos da primavera, então, é onde tem uma festa, que eu não me lembro o nome agora, que eles cantam, dançam, fazem arte, para poder suspender o céu. Oh, meu Deus, é muito lindo. É suspender o céu, é ampliar o horizonte, mas não o horizonte prospectivo, o nosso horizonte é existencial, isso é fantástico, e com essa imagem, eu me despeço de você, e agradeço muito a sua participação, um beijo para o Tony, para o Théo e para o Otto, tá bom? Pode mandar um beijo para a Simone, para a Lídia, para a Lídia, para a Suraya, para o Cachaça, meu irmão, que luta tanto, e que fez tão bonito aí com o Cauim, que é tão importante na minha formação, meu irmão Ney, meu irmão Fernando, as minhas tias queridas, para todo mundo, para todo mundo, minhas professoras, para essa cidade encantadora, que tem que sair desse surto, e voltar, voltar a florescer, voltar a ter árvores, para ter flores na primavera. Minha linda, muito obrigado. Obrigada a você, meu querido. Beijo para todos.